Oi, amores! Tudo bem com vocês, meninas e meninos? Eu vim trazer para vocês mais quatro dicas de livros apimentados e super hot. Eu li os quatro. Para quem gosta de livros bem hot, bem apimentados, eu indico esses quatro. Vamos lá? Vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti E aí, meninas e meninos, gostaram? Se gostaram, dê seu like, comentários, favorite o vídeo, siga-nos no Twitter, se inscreva no canal e não se esqueçam de clicar no sininho do lado do inscreva-se para vocês serem notificados todas as vezes que postarmos novos vídeos, ok? Beijos!